Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um conceito que pode parecer estranho a princípio, mas você vai ver como faz sentido. É a ideia de que disciplina é igual à liberdade. Essa ideia parece meio maluca, mas eu me familiarizei com ela pela primeira vez lendo o livro do Jocko Willink, que é um soldado americano. Ele tem um livro com esse exato nome e que diz, basicamente, por que disciplina é igual à liberdade. A ideia central do livro é que se você quer ter liberdade em algumas áreas da vida, se você quiser colher benefícios e ter liberdade de viver uma vida feliz, você precisa cultivar a disciplina necessária para chegar a esse estado. Então vamos ver alguns exemplos, Rony. Por que você não fala um? Bom, esse conceito, num primeiro momento, pode parecer contraditório, mas a gente vai ver agora por que ele não é. Principalmente quando é aplicado à questão da alimentação. E, como o Guilherme disse, agora a gente vai dar alguns exemplos para mostrar isso. Por exemplo, se você quer ter a liberdade de andar por aí, se sentir bem, ter um corpo que você não tem vergonha, ter fôlego para realizar tarefas simples do dia a dia, então, na maior parte do tempo, você vai ter que se alimentar de forma correta. Um outro exemplo, também no caso da mobilidade do corpo físico, é que se você quiser ter mais mobilidade quando chegar à velhice, não quiser ficar preso com dores no corpo ou preso numa cadeira de rodas ou algo assim, você tem que ter a disciplina de treinar, de treinar sua força, sua mobilidade, para que você tenha essa poupança, digamos assim, quando chegar à terceira idade. Por outro lado, na questão financeira, se você quer ter a liberdade de poder viajar de vez em quando, você vai ter que, em outros momentos, também ter a disciplina de trabalhar e também de economizar dinheiro. Porque se você não tiver essa disciplina, você não juntar nenhum dinheiro e não trabalhar, então você também não vai ter a liberdade de viajar. É verdade, essa questão da economia também se aplica para a própria questão financeira no geral, sem ser para a viagem. Se você quiser dormir tranquilo à noite, sabendo que não tem dívidas, que você tem uma segurança financeira, você teve que cultivar a disciplina de economizar e de ter uma boa gestão das suas finanças. E assim como no caso dos relacionamentos, de amizades, de família, se você quiser ter a liberdade de poder contar com as pessoas nesse sentido, de ter bons amigos, familiares e boas relações no geral, você tem que ter a disciplina de ser uma boa pessoa também. Isso não significa que você não pode ser você mesmo, mas significa sim que você tem que não ceder a todos os seus impulsos e não dizer o tempo todo tudo o que vem na sua cabeça, não é mesmo? Algumas regras básicas de boa convivência e de educação se aplicam. Enfim, tudo isso significa que se você quiser ter a liberdade de ser a melhor versão de você mesmo, então você vai ter que ter a disciplina de viver essa melhor versão no seu dia a dia. E como a gente sempre fala aqui principalmente de alimentação, saúde, exercícios, fica claro que se você quer ter o corpo que você deseja, ter uma boa saúde, chegar bem na sua velhice, ver seus netos e seus filhos crescerem, então na maior parte do tempo, como a gente sempre fala, 80, 90% do tempo, você vai ter que fazer coisas alinhadas com esse objetivo, como por exemplo, se alimentar de maneira correta, focando sempre em comida de verdade, comer pouco açúcar, comer pouca farinha, se exercitar eventualmente também, e claro, de vez em quando vai ter espaço para você fazer sessões. Se você estiver fazendo tudo certo, na maior parte do tempo, então você vai ter a liberdade de poder fazer algumas exceções sem ter peso na consciência e sem ter muitos prejuízos na sua saúde. Falou tudo, Rony. Achei uma ótima maneira de encerrar esse episódio. E se você que está ouvindo a gente até aqui, concorda, discorda disso, pode responder para a gente por e-mail. Você pode conversar com a gente no e-mail contato arroba senhor tanquinho ponto com. A gente lê todos os e-mails e tenta responder todos também. mesmo que às vezes demore alguns dias porque são muitos e-mails mesmo. Afinal de contas, a gente quer ter a liberdade de poder mandar e-mails com conteúdos, dicas e muito mais para vocês e vocês lerem. Mas para isso, a gente tem que ter a disciplina de responder quando vocês mandam também. Por isso a gente fica esperando o seu feedback, a sua sugestão, ou qualquer coisa que você tiver para falar para a gente, pode até mesmo ser uma dúvida, a gente fica esperando lá no nosso e-mail. E também você pode deixar a sua avaliação cinco estrelas e seu comentário lá no Aitanes, em senhortanquinho.com barra Aitanes. Isso vai fazer a gente ganhar a nossa semana. Inclusive o Guilherme vai ler agora alguns dos depoimentos que a gente já recebeu. Dentre os últimos que a gente recebeu, tem o da Graciele, por exemplo, que comentou Topzera. Sou apaixonado nesses senhores tanquinhos. Conteúdo de qualidade e respeito. Muito bom. E a Daiane, 1982, que disse Excelente. Sempre temas relevantes, abordagem de forma prática e de fácil entendimento. Excelente. Continuem assim. E mesmo a Renata, que disse Excelente. Conteúdo relevante para quem busca saúde. Ou seja, se você quiser fazer a gente feliz assim como esses depoimentos fizeram, deixa o seu também. A gente vai ficar super, super contente e isso ajuda o nosso podcast a chegar para mais pessoas que podem se beneficiar desses conhecimentos. Você também pode se inscrever em nosso podcast e receber todas as semanas as nossas atualizações. A gente publica podcasts todas as segundas-feiras. Então por hoje era isso. Uma mensagem rapidinha para deixar você pensando e começar a semana todo vapor. Porque a gente solta podcast toda segunda-feira. A gente espera lá o seu depoimento, a sua avaliação. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.